milhos ingleses também foram encontrados pelas águias. Porém, os homens do avental de Nárnia do Norte e de Nárnia do Leste se ajuntaram ao Homem de Ferro e dizem que vão ajudá-lo em tudo o que ele quer fazer. A grande casa de Nárnia Central do Norte vai virar uma árvore internacional, avisa o macaco branco. Para julgar ratos que promovem dentaduras por todos os lugares e querem os de Nárnia lá também. O Júnior Corno já tem folhas secas prontas e dizem que macacos vão receber muitos milhos para autorizá-lo a vazar. Secretária, desgraçada em desespero, suas reuniões têm dado com os burros na água novos escravos vão chegar para ajudá-la ganhando muitos milhos. Porém, tem muitos escravos dela que já estão há dois meses sem receber os seus milhos e querem por a boca no trombone. Os utensílios que a desgraçada e o gambá compraram para sua casa nova algum tempo atrás foram subavaliados. Eles custaram mais que o dobro do que foi falado. E tudo foi pago em milhos vivos. A Rede Lixo quer mais milho para novas propagandas. Vai usar estrelas para defender os gambás. Muitos escravos vão ser chutados. Eles serviam exclusivamente ao gambá, um grande time. E eles, agindo dessa maneira, vão bater mais um prego no caixão, pois muitos vão querer dar com sua língua nos dentes. Protetores virão para oferecer laudos para livrar o Júnior Corno. Mas a Nora já descobriu que está sendo traída, de novo, e vai pôr a boca no trombone. Samaritano, um corvinho desapareceu, filhote de um corvo, na terra do maracujá. Foi vítima de uma armadilha. Está sumido há três dias e pode ter olhado o galho nos olhos. Todos o estão procurando. E já começaram as retaliações. E o que muitos achavam impossível aconteceu. Os ratos estão retalhando nos corvinhos. Isso pode ser um estopim para algo muito maior e pior. Torcemos para que ele seja encontrado. O ratola já está achando um substituto, pois já sabe que vai para a terra dos pés juntos. Querem com isso pacificar a ratolândia. Mas ainda, os corvos querem distribuir muitos kits, que deverão ser entregues muito em breve. Corvo oculto. Quero deixar claro. O Corvo Oculto está fazendo uma declaração. Quero deixar claro uma coisa bem importante. Depois que começamos a grasnar e psicografar ao fantasma e ter nossas histórias contadas pela coruja, muitas armadilhas contra os corvos já foram desfeitas. Isso, para nós, é uma bandeira. E queremos acreditar que continuaremos hasteados. Pois a coruja e o fantasma, com suas cartas, têm salvo muitos corvos. E queremos deixar isso aqui registrado. Baldes podem ser apontados e descobertos. Porém, não sabemos de quem. Alguém quer fugir de Narnia. E os caídos já coçam as asas para proteger alguém. Mas nós estamos de olho e atentos. Águas sujas foram descobertas pelos corvos caídos. Sim, eles descobriram a roda. E eles descobriram que estão sendo enganados e usados com moeda e troca. E que os ratos iriam ficar com toda a água suja descoberta. E eles com os bicos vazios. Ratos ricos, corvos caídos, fazendo curso. Prometem vingar-se. Prometem vingar-se. O viking quer outro protetor. E agora quer um protetor internárneas. Pois está disposto a receber as águias. Disse que vai receber as águias de braços abertos. E contar tudo sobre a festa. E principalmente sobre as caixas. E os vermes que usou. De quem comprou os vermes. Quem forneceu os vermes. E isso é uma bomba atômica que virá. O macaco negro deu as costas para os corvos caídos. Recebemos um vento que eles estão abandonados. A própria sorte. E quem agora... Querem agora dar o troco. Mesmo que isso custe suas asas. E estão dispostos a pagar o preço. Três grandes farejadores internárnianos. Entraram em contato com o corval. E na minha opinião, são das águias. Eles já têm folhas secas prontas. E simplesmente vão começar a distribuir elas. E querem tudo pronto até julho. Ou ameaçaram o corval. Dizendo que ou eles cooperam. Ou as listas da Intercorvos vão ser divulgadas. O que pode levar corvos de altíssimo estirpe à exposição. Quebrando a entidade. E expondo ela por todos os reinos. Caso isso venha a acontecer. O corval vai rachar de vez. E isso pode ser um desastre. Obrigando os pássaros a montar sobre os corvos. O que eles esperam para fazer há muitos anos. Folhas secas novas. Estão há pelo menos um mês. No galho do macaco negro. Não sabemos se os caídos não querem levar. Pois elas não costumam ficar lá tanto tempo assim. Podem ser folhas congeladas. E se forem descongeladas. Certamente virão muitos cursos por aí. O jantar do gambá sapo macaco. Na verdade. Foi para deixar todo mundo ciente. E das bombas que virão. Olharam. Olho no olho. E o gambá disse. Tudo o que ele quer que eles façam. E principalmente. Todas as ações. Que o homem de ferro está planejando contra eles. Nessa quarta-feira. Foram divulgadas aí ações. Isso aqui está errado. Você confiou errado. Isso não é isso. Não. Não é isso. Eu vou ter que abrir aqui. Espera um pouquinho que eu preciso ver aqui. Outra coisa não. Não é isso. Não é isso. Não. Deixa eu ver aqui. O renegado. Hoje. Estamos na semana. Em que os ninhos. Se jubilarão. Pelo transcurso. Do aniversário. Do dia dos pássaros. E parece. Pelo que está sendo observado. Que os pássaros. Estarão perfilados. Em toda a Nárnia. Nessa sexta-feira. Para deixar uma clara. E ampla mensagem. De repúdio ao alto ninho. Todos. Em uma só vibração. Em um sobrado. Mostrando uma vibração jamais vista. Demonstrando total união. Com os pássaros líderes. Da passarada. A revoada interna. Inicia-se em uma prontidão velada. E não há nada. Que possa ser feito ao contrário. Logicamente. Que desgarrados. Estão entre os pássaros leais. Mas é nesse momento. Que aparecerão. E haverá conversas. E correção de caminhos. Como diz o profeta. Chegará um dia. Em que ao acordar. Tudo estará no seu devido lugar. Basta crer no que os pássaros do norte. Estão nitidamente inclinados a apoiar. Os velhinhos. Serão tomados de emoção. Ao ver que suas vidas de pássaros. Não foi em vão. E seus legados. Serão perpetuados. Esse é talvez. É. Talvez. O dia do sinal mais contundente. Para os narnianos. Que vão entender. Que todos aqueles. Que andaram dentro do que é certo. Fizeram sim o melhor caminho. Nenhuma folha seca. Desce ao chão. Sem a permissão do pai velho. Que está no céu. Opa. Olha aí. Beleza. Obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Desculpa. Hoje está meio conturbado aqui as coisas. Mas amanhã vai ser melhor. Se Deus quiser. Tá bom. Beijo para todo mundo. De tarde a gente está lá em Tijuca. Se quem quiser participar do culto. E se você quiser. Você participa aqui conosco. A gente vai estar orando pelos enfermos hoje. Você que está doente. Que está precisando aí. Tá bom. Se você precisar. Fica aí hoje de noite. A partir das 20 horas. A gente vai estar fazendo oração. Vamos ajudar todo mundo. Tá. Beijo. Deus abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe vocês.